Cantar o poeta Não, não cantarei o poeta. Isso para mim é assunto de só menos importância. Comunico todo desprezo que tenho por hábitos de se elevar o que é muco, poça de lama a acumular imundice. Quando nada mais há no ar com dignidade, senão a palavra em forma de rima e riste. Dando em si as musas, não invocarei nenhuma. Nem as peças de mármores de museus de lajota. Aqui nunca fui convidada dama inspiradora. De nada. Por peço e insinceridade que não se repita aquilo escrito aqui em letra fria. Não há sono, só tormento de giros, loucos nas asas de uma noite que não trouxe, uma vez mais, de novo e de novo, o alívio dos tolos. Quando não se dorme, transborda angústia, mascarada na evolução de dias e noites. Quando não se dorme, o papel vira arma, espinho a pinicar a alma justo onde nela mais sensível se faz a pele, um trecho de pubis raspado em concreto, íris em choque contra pego enferrujado. A poesia é a ofensa suprema, filha única da trapaça, artinha de se aprisionar em poucas palavras todo o medo do homem. Quem calunia escreve, quem mente escreve, quem é vil escreve, quem rasteja pelo lodo das vilas em recantos nada aprazíveis de natureza morta, de natureza morta, viva, escreve e respira. Por isso não cantarei o poeta, porque não há glória, só lamento, e em vez de cantar a dor, eu lamento, lamento, deixando no ar apenas o olhar de quem vê o que ama pela última vez, em vida de janelas pequenas e camas amargas. O poeta não merece música, nem flores, nem nada. Ao poeta seja permitido apenas o papel do qual ele precisar, porque assim, quando ele aprisionar o pior de si em frases incompreensíveis de arame farpado e cimento, ao trancar os demônios em orações negras esquecidas em papel de seda, aí sim verá o poeta melhor, pois toda essa merda não mais estará a enfiar seu ser. Gente, gente nasceu para sorrir. E só isso.